Fala rapaziadinha, antes tu se inscreve no canal, deixa muito like Desculpa por eu ter demorado a trazer vídeo pra vocês, desculpa mesmo E sim, bora pro vídeo Mano, tipo assim, hoje o vídeo é sobre escola de rico e escola de pobre Rapaziadinha, escola de pobre é assim rapaziada Eu chegava lá no meu, não vou citar o nome do colégio que eu estudava né Chegava lá, chegava no banheiro, tinha mija até no teto Ninguém tem educação, todo mundo mijava até no teto E aí? Então rapaziadinha, esqueci de falar na outra parte do vídeo Escola de pobre também, você entra assim na porta do banheiro, não tem porta Lá não tem porta, no banheiro não tem porta Então rapaziada, tem papel, papel aqui no teto, todo mundo molha papel lá e joga no teto Essa é a escola de pobre Aliás, esqueci também de falar hein Escola de pobre, nos livros que eles dão pra nós, só tem rolo no livro Todo mundo desenha aquela porra lá mano Todo mundo desenha, ninguém tem educação rapaziada, ninguém tem educação E doideira né? Pô, escola de pobre salgadinha ali em cima, pô, parece escola de rico Pô, tá de marola? Rapaziadinha, agora é escola de rico, parte escola de rico Rapaziadinha, escola de rico você entra, nerd pra caralho Sai mais nerd aí Rapaziadinha, escola de rico Rapaziadinha, escola de rico salgada é 10 reais, um hambúrguer é 20 O hambúrguer é só até 20 reais na escola de rico, entendeu? E os alunos da escola de rico rapaziadinha Os livros é perfeito né? Porque a escola é paga, escola de rico é outra coisa né? Então rapaziadinha, mas eu sou pobre mesmo E outra, eu prefiro a minha escola pobre do que escola de rico Escola de rico você pergunta pro aluno Ah, qual que é o seu nome? Ah, pão de batata Lerdo, o cara é lerdo Aí você pergunta a raiz quadrada de 10 Sei lá, 5 O cara é porra Tá ligado? Mas porra, os caras é porra lerdo pra caralho Muito lerdo Lerdo, nerd, nerd e lerdo Não tem jeito